Seu filho começou a frequentar a escola e está passando pela fase da adaptação escolar? Você está encontrando algumas situações desafiadoras? Continue assistindo a esse vídeo que eu vou te ajudar nesse processo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Olá, sejam bem-vindos ao canal Malu Mix. Eu sou a professora Malu Perrota e nesse vídeo eu irei apresentar dicas para o período de adaptação escolar dos alunos da educação infantil. Se o seu filho vai iniciar o processo de adaptação escolar, seja pela primeira vez, de mudança para uma escola nova ou mesmo na volta das férias, a primeira coisa que você precisa fazer é respirar. Esse pode ser um momento delicado e difícil tanto para a criança quanto para as famílias. Mas quanto mais tranquilos e seguros os adultos estiverem, melhor será o processo como um todo. Neste vídeo eu vou deixar algumas dicas práticas que você pode ajustar à realidade da sua família, para tornar o período da adaptação escolar mais fácil para o seu filho, com gentileza, acolhimento e confiança. O que é a adaptação escolar? Primeiro, eu gostaria de explicar que a adaptação é o período que levamos para nos familiarizar com alguma coisa nova. Sendo assim, a adaptação escolar pode ser de uma criança que está indo para a escola pela primeira vez, como um bebezinho indo para a creche, de crianças que estão entrando em uma nova instituição, seja porque mudaram de cidade ou por outra necessidade da família, de crianças que estão retornando das férias e vão encontrar uma série de coisas diferentes, como salas de aulas e professores, mesmo em um ambiente em que elas já conhecem. Todas essas situações exigem calma, flexibilidade e paciência, tanto por parte das crianças quanto dos pais. É natural que alguns casos levem mais tempo do que os outros, e a idade dos pequenos também pode influenciar. Por isso, tenha em mente que não existe uma regra, então pode ser que o seu filho leve de poucos dias a cerca de um mês para se acostumar com a ideia de ir para a escola todos os dias. Resista à tentação de ficar comparando o seu filho com outras crianças. O tempo da adaptação muda de caso para caso e está tudo bem. O que não muda é a importância do papel dos pais, cuidadores e professores nessa fase. Sendo assim, vamos ver por onde você pode começar a efetivamente ajudar as crianças a abraçar a ideia da mudança, tornando esse período o mais leve possível para todos os envolvidos. E por onde começar a adaptação escolar? Pois bem, está chegando a hora. Você fez uma vasta pesquisa sobre as escolas da região, depois visitou algumas candidatas, encontrou aquela que acha que tem uma boa metodologia de ensino, segurança, estrutura, preço e tudo mais que você estava procurando para o seu filho, e dentro das suas possibilidades. Mas, e agora? Por onde começar? Converse com seu filho. No caso das crianças que já falam, converse bastante sobre a escola. Fale sobre como será legal fazer novos amigos e aprender. Como isso significa que a criança está crescendo. E explique sobre as diversas atividades diferentes que o pequeno poderá fazer naquele ambiente. Como pintar, colorir, mexer com massinha, conhecer números, letras e muito mais. E converse com ele que ele irá conhecer novos amiguinhos e irá se divertir muito na escola. Faça o trajeto de casa até a escola e vice-versa algumas vezes, para tornar esse caminho bastante familiar para a criança. Se possível, combine com a escola uma visita, para conhecer a sala de aula, a biblioteca, o pátio, onde fica o banheiro, a cantina, por exemplo. Só fique atento para não exagerar demais nessa antecipação e acabar transformando num momento de ansiedade, tá? Converse sobre a escola e os aspectos bons de fazer parte dela, mas não torne esse momento o único assunto que você vai ter com seu filho durante todo o dia. Coloque a criança no centro da mudança. Que tal envolver seu filho nos preparativos para quando o dia chegar? Crianças adoram se sentir úteis e participar das atividades de casa. A escola pode ajudar muito nessa adaptação escolar. Por exemplo, quando for comprar os materiais da lista solicitada pela escola, permita que o pequeno opine na escolha de alguns itens, estojo, mochila, lancheira. Você não precisa deixar a escolha totalmente aberta para a criança e dizer pegue o que quiser, porque também a conta tende a ficar mais alta nesse caso. Mas é possível apresentar para a criança duas ou três possibilidades que você já avalia como sendo adequadas e deixar que a criança defina qual delas ela prefere. Nos dias que adecederem o começo das aulas, chame a criança para ajudar a colocar as etiquetas no nome, a organizar na mochila, a separar o uniforme e até pensar no lanchinho que irá levar. E por falar em lanche, no caso de criança pequena que está em pleno desenvolvimento da autonomia, pode ser útil praticar como será a hora do lanche, por exemplo. Para isso, informe-se com a escola como eles costumam fazer na instituição. E treine lá em casa com a criança como ele irá abrir a lancheira, como vai colocar a toalhinha na mesa, abrir o pote, a garrafinha do lanche e depois como irá guardar tudo na lancheira. Além de contribuir positivamente com uma adaptação escolar mais tranquila, você ainda estreita os laços com o seu filho e mostra para ele, na prática, que está e estará sempre presente durante todo esse processo. E isso vai fazer ele se sentir mais seguro. Coloque um pedacinho de casa na mochila. Essa dica é válida especialmente para os bebês e crianças que ainda não começaram a falar. Quando as aulas iniciarem, coloque um pedacinho de casa na mochila. E o que seria isso? Algo que remeta a criança ao lar e que a deixe mais segura. Pode ser um bichinho de pelúcia, uma fraldinha de pano, uma naninha. Até mesmo um pequeno travesseiro para usar na hora da soneca pode fazer com que a criança se sinta mais tranquila durante a adaptação. Caso a criança já seja maiorzinha, você pode deixar que ela mesma escolha o que quer levar para a escola naquele dia, desde que esteja de acordo com as normas da escola. Brinquedos eletrônicos, caros e grandes demais geralmente estão fora dessa lista. Essa é uma orientação verdadeiramente importante e que muitas famílias desconhecem. Ao deixar o seu filho na escola, dê tchau, não saia escondido e nem desapareça, acreditando que assim seja melhor para ele. Seu filho vai chorar? Sim, muito provavelmente. Mas o choro faz parte da adaptação escolar e da vida como um todo e precisa ser acolhido, não evitado a qualquer custo. Então diga para o seu filho algo como Tchau, meu amor, até mais tarde. Entregue-o para a professora da sala e saia. Quanto mais você prolongar esse processo da despedida, mais difícil será para o pequeno. Então seja firme nesse momento, mas nunca deixe de se despedir com clareza para que aos poucos ele entenda que você vai, mas vai voltar para buscá-lo. Cumpra com os combinados. Esse é mais um aprendizado para a vida toda, indo bastante além da adaptação escolar. Seu filho precisa saber que você cumpre com os combinados e que a sua palavra tem valor, pois disso nascerá a confiança dele em você. Isso vale tanto para coisas boas como para as coisas difíceis. Por exemplo, se você diz Vamos tomar um sorvete depois de sair do parquinho? Você cumpre com isso? O seu filho registra mentalmente que você faz tudo aquilo que você diz. Se você diz Podemos ver um filme depois que você guardar seus brinquedos? Mas cede rapidamente quando a criança não faz a sua parte? Ele também vai registrar isso. E aqui não se trata de ser rígido nem desconsiderar o que aconteceu durante o dia ou aquilo pelo que a criança está passando, mas sim de ser consistente para que a criança compreenda verdadeiramente que pode contar com você. Então, se você disser para o seu filho que vai esperar no pátio da escola, faça isso. Se disser que será o primeiro a chegar na hora da saída, esteja lá para que o seu filho veja que assim que o portão se abriu, você foi o primeiro a chegar. E se porventura um dia acontecer algo que atrapalhe esse combinado, seja sincero e fale a verdade sobre o que aconteceu. Não minta e acolha a frustração do seu filho por algo que não saiu como planejado. Porque vamos combinar, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O que não pode é normalizar a quebra de acordos como se não fosse nada demais. Equilíbrio é tudo na vida, né? E na adaptação escolar não é diferente. Mudar não é fácil para ninguém. Então, pode ser que seu filho se sinta inseguro, irritado, com medo e frustrado nos primeiros dias de aula. Isso faz parte do processo. E agir como se não fizesse não vai ajudar nem você e nem a criança. Por isso, procure o meio termo entre ser firme, indicando como a escola é importante, como é necessário que o pequeno esteja livre, quantas coisas boas vão vir disso, mas ao mesmo tempo em que é acolhedor, oferecer o colo e abraço quando o choro vier. Caso a criança tenha irmãos, amigos ou primos mais velhos que estejam na mesma escola, peça que converse sobre quantas coisas legais acontecem naquele ambiente para encorajar o seu filho. Ver crianças maiores que já estão na escola há algum tempo e gostam muito de lá pode ajudar bastante na adaptação dos pequenos. Fique de olho na rotina. Crianças que não frequentam a escola costumam ter um tipo de rotina em casa. Ainda que haja um momento para as refeições, as sonecas, brincadeiras e o banho razoavelmente definidos, pode ser que a hora de fazer cada uma dessas atividades seja mais flexível. Quando a escola entra em cena, isso muda, pois há horários a cumprir. Então, imagine uma criança que dorme tarde, acorda tarde, que precisa acordar às 6 horas para estar na escola às 7. Não tem como isso dar certo de um dia para o outro, né? Então, faça mudanças graduais na rotina lá em casa com a criança, considerando os horários da escola. Se o seu filho vai precisar acordar mais cedo, não antecipe o horário de despertar em 2 horas de uma vez. Vá fazendo aos poucos, alguns minutos por dia, todos os dias e já inclua as outras atividades, como tomar banho e fazer as refeições. E assim, irá se adaptando ao novo horário. Ser consistente nos horários levará você e seu filho mais longe do que ser rápido. Mantenha diálogo constante com a escola O seu relacionamento e de seu filho com os professores, coordenadores e auxiliares da escola será construído aos poucos, assim como qualquer outro. Mas é fundamental que você informe a escola sobre tudo o que achar relevante a respeito do seu filho para facilitar o processo da adaptação escolar. Isso é especialmente importante no caso de crianças neurodivergentes, pois a instituição precisa providenciar as mudanças necessárias para acolher o seu filho. Lembrando sempre que inclusão não é favor. O seu filho tem o direito de estudar e a escola tem a obrigação de atendê-lo. Então, antes do começo das aulas, marque uma conversa, vá até a instituição para que essa conversa e os combinados sejam feitos pessoalmente. Ao longo do ano letivo, mantenha o diálogo sempre aberto. E não se esqueça que mudanças em casa, como a chegada de um irmãozinho, um avô que vai passar a morar com a família, um parente próximo que está doente, a mudança para um outro apartamento, tudo isso pode impactar o comportamento da criança na escola e precisa ser avisado o quanto antes. Seja sincero com o seu filho. Lembra do que falamos sobre cumprir os combinados? Ser sincero com o seu filho também influencia diretamente na relação de confiança dele com você. Então, sempre diga a verdade. Se seu filho perguntar se vai ser muito difícil ficar com saudade de você enquanto estiver lá na escola, diga que no começo sim, mas que muitas outras coisas interessantes vão acontecer e que no final da aula você estará lá para buscá-lo. Fale sobre os novos amigos. Procure marcar encontros fora da escola para fortalecer esses vínculos de amizade. Podem ser idas ao parquinho, uma pracinha perto de casa, um passeio ou qualquer coisa do tipo. Transformar a escola, que é desconhecida, desconhecida em algo acolhedor, agradável, em um lugar onde o seu filho deseja estar, pode levar um tempo, mas é totalmente possível. Prepare-se você também. Organizar tudo com a escola e com a criança é fundamental, mas pode não funcionar como você deseja. Então se você já fez uma boa pesquisa e está segura da escolha da instituição onde vai deixar seu filho, respire fundo e lembre-se de acolher a si mesmo. Não são raros os casos em que a criança dá tchau na porta da escola e segue em frente sem olhar para trás. Porém, a mãe ou o pai está lá na porta chorando, se sentindo extremamente culpado. A separação pode ser dolorosa para os adultos também, que precisam lidar com sentimentos de ansiedade e insegurança por deixar seu pequeno com pessoas que por enquanto são desconhecidos para eles. Por isso, procure apoio de outras mães, pais, cuidadores que estejam passando pela mesma situação. Estabeleça combinados com a escola para saber como está sendo o dia a dia da criança e dê tempo ao tempo. Você também vai se adaptar. Crie laços com outras famílias. Pode ser que seu filho ingresse na escola na educação infantil e saia apenas quando for para a faculdade. Ou, em vez disso, pode ser que ele precise mudar de escola a cada dois ou três anos por conta do seu trabalho, por exemplo. De um jeito ou de outro, as famílias dos coleguinhas de turma do seu filho são uma rede importante. Seu filho passa boa parte do dia com essas crianças e é natural que surjam sentimentos intensos como o do amigo favorito ou aquele com que a criança se parece mais ou aquele que a criança não consegue se dar bem de jeito nenhum. A melhor maneira de estabelecer diálogos sobre essas situações é se aproximando com outros pais. Então, sempre que possível, participe de momentos de convívio social fora da escola, como festinhas de aniversário, piqueniques e passeios. Você não precisa se tornar instantaneamente a mãe ou o pai representante da turma se não quiser fazer isso, mas é bom conhecer as outras famílias e deixar que elas conheçam também a sua. Converse com a criança sobre o que aconteceu na escola e escute com atenção. Demonstrar interesse sobre os acontecimentos da escola pode estabelecer um importante canal de diálogo com o seu filho e será fundamental quando ele estiver na adolescência. Mas veja bem, esse interesse precisa ser natural e respeitoso, não algo impositivo. Do tipo que exige que a criança conte tudo, absolutamente tudo, como se fosse um interrogatório. Você pode perguntar coisas como qual foi a atividade mais interessante, que palavra nova você aprendeu hoje, com quem sentou na hora do lanche ou com quem brincou durante o recreio. mas não deixe de perguntar também se houve algo que ele não tenha gostado, se teve algum momento mais difícil ou coisa desse tipo. Quando a criança responder, escute com atenção. Uma resposta animada sobre um determinado tema é um bom sinal e você pode investir mais nesse tema na conversa. Mas respostas evasivas e superficiais como tudo bem, tudo normal, podem ocultar experiências que não foram tão boas e que por algum motivo a criança não quer falar. Se isso acontecer, não imponha nem force a criança a responder. Diga que você está lá para ajudá-la em tudo o que puder, que ela pode confiar em você e que é seguro contar a verdade. Haja de acordo com essa promessa para aos poucos se tornar a pessoa para quem seu filho quer contar sobre o que aconteceu e não de quem ele quer esconder determinadas coisas. Com o tempo, você poderá contar sobre como foi seu dia também e verá crescer um tipo de relação de confiança e de cumplicidade no diálogo entre você e seu filho. Seja compreensível com mudanças de comportamento. Pode ser que seu filho chegue desanimado da escola, chorando muito e até fazendo birra. Isso pode até ser reflexo de cansaço, de fome ou de sono. Acolha a criança, decola, leve-o para casa e proporcione atividades que farão com que ela relaxe e volte para o seu estado normal. Vale também contar uma história, fazer uma comida gostosa, conversar, assistir um filme. Todos nós temos dias difíceis e não existe pais e mães perfeitos, mas é fundamental ter em mente que nós somos os adultos da relação e que não podemos punir as crianças por expressarem comportamentos desafiadores, algo que elas ainda não conseguem fazer totalmente usando as palavras, mesmo que já saibam falar. É só pensar no seguinte, se mesmo para nós muitas vezes é difícil colocar as palavras como estamos sentindo, como então exigir que as crianças façam o mesmo? Refletir e processar nossos sentimentos e emoções para que consigamos verbalizá-los é algo que se inicia lá na infância e que frequentemente levamos a vida toda para conseguir aprimorar. Observe com atenção e fique atento aos detalhes. A adaptação escolar pode ser difícil em alguns casos, então é preciso estar atento aos detalhes para ajudar seu filho da melhor maneira possível e o quanto antes. Mudanças de comportamento que implicam em dificuldade para dormir, comer, fazer xixi e cocô são muito relevantes e não podem ser negligenciadas. Há casos de crianças que se recusam a fazer xixi na escola por não saberem como será o processo de higiene pessoal, por exemplo, ou por terem feito uma vez e a limpeza ter sido muito diferente da qual acontece lá em casa. Como isso é algo crucial para a saúde do pequeno, os pais precisam combinar com professores auxiliares e coordenação como será esse procedimento para respeitar a criança sem colocar sua saúde e segurança em risco. O mesmo vale para a alimentação. Se seu filho tem alergia a algum tipo de comida, por exemplo, não basta informar a professora. Avise aos pais das outras crianças também, pois no caso de aniversário comemorados com os coleguinhas, é preciso fazer uma adaptação para que todos participem sem nenhum tipo de perigo. Se a criança ainda é bebê e não fala, a preocupação e o nervosismo com a segurança tendem a ser ainda maiores. Tenha um pediatra de confiança com quem conversar diante dessas mudanças físicas ou comportamentais do pequeno e estabeleça acordos com a escola sobre como e com que frequências serão dadas informações sobre o andamento da adaptação da criança. Faça a sua parte e solicite que a escola faça dela também. Transmita confiança e tenha paciência. Você é a principal referência para o seu filho. Então, mesmo diante das dificuldades e desafios da adaptação escolar, se você estiver firme e transmitir confiança, a tendência é que seu filho se sinta encorajado a confiar em você. Seja paciente com o ritmo da criança e saiba que mesmo depois que a adaptação estiver teoricamente concluída, pode ser que alguns dias sejam mais difíceis do que os outros. Durante o desfraude, a transição da mamadeira para o copinho, a retirada da chupeta, o fim da soneca na escola ou outras mudanças mais significativas na rotina da criança podem exigir bastante dela. E o melhor que você pode fazer para facilitar tudo isso é acolher e ter paciência. Dê bastante colo, amor e carinho e siga próximo, de mãos dadas com seu filho. Durante essa que é apenas uma das muitas mudanças das quais ele ainda irá passar na vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Caso tenham alguma dúvida ou sugestão, podem deixar aí nos comentários que eu vou ficar feliz em responder. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe o conteúdo com outras pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto